Boa noite, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui e segundo eu quero agradecer ao conselho por me dar essa honra dessa palestra aqui malavirosa. Eu confesso que estou um pouquinho nervoso, eu vi muita gente, eu esperava até um pouco menos, mas graças a Deus está bem cheio, acho que o assunto é interessante. E eu vou pedir para vocês, quem tiver dúvida, dependendo do horário, eu vou abrir o final, cerca de uns 20 minutos para tirar dúvida, mas se alguém tiver dúvida pontual, pode levantar a mão, não fiquem tristes se naquele momento, para não perder a ligação do tema, eu não der atenção, mas fica tranquilo que depois você levanta a mão que eu vou tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui o material. Eu sempre começo as palestras dizendo uma frase que é minha, e acho que é interessante para todo mundo, independente da profissão. Antes, quem é advogado aqui? Futuro. Opa! Quem é futuro advogado, então, está bem? Quem é administrador, engenheiro? E quem é corretor de imóveis? Avaliador. Opa! Aí sim. Minha frase de início sempre é, meu maior objetivo é que as pessoas compreendam que limite é apenas uma palavra, é apenas uma palavra. E quem dá o verdadeiro significado para ela é aquele que lê. Então, se vocês podem ver, eu tenho um currículo bom, e isso daí eu poderia ter, como qualquer outra pessoa, diversas nuances da vida, mas limite nunca existiu. Sempre achei que limite era uma palavra. Então, aonde você quer, você pode chegar. Vamos falar um pouquinho mais do que é uma lei. Acho que aqui temos alguns advogados, me desculpem, mas a palestra é voltada para os corretores de imóveis. Então, vai ser um pouquinho mais palpável para todo mundo entender. Tudo bem? E quem for advogado, eu vou passar uma lista também. Quem tiver alguma dúvida, quiser o slide, quiser mais material, quiser mandar e-mail para mim, pode mandar também, que eu tiro tudo. Lei em sentido estrito é a regra catecólica. Então, o que é a lei? Como eu tenho pouco tempo, eu pensei que era uma hora e meia, mas é uma hora só. A lei é tudo o que norteia, aquilo que norteia uma sociedade. Então, a lei existe desde os primórdios de uma sociedade. Então, temos, por exemplo, o Código de Hammurabi, códigos antiguíssimos que já norteavam a sociedade. Então, antes de a gente começar a falar sobre a lei do destrato, que vocês vão ver que não deveria se chamar destrato, mas, antes de se falar da lei de destrato, vou explicar um pouquinho o que é a lei. Porque a lei também se pauta no tempo dessa sociedade. Então, tem muitas leis, por exemplo, foi revogada há um tempo atrás a lei da sedução, que havia uma pena para o homem ou para a mulher que seduzisse a outra pessoa e a outra pessoa caísse nessa sedução. Hoje em dia, a lei não existe mais porque não cabe para a nossa sociedade. Então, isso é conforme o tempo. O tempo em qual estamos que determina, realmente, qual é a necessidade dessa lei. Toda lei se faz necessária para o bem-estar, definindo limites, direitos e deveres dos cidadãos como um todo. As pessoas são orientadas, obrigadas, muitas vezes, a estarem dentro dessas leis. Também temos rupturas ideológicas em conformidade que as leis vão se alterando. Então, cada vez que temos, por exemplo, constituição no Brasil, temos sete constituições no Brasil. Difícil ver outra nação que tem tanta constituição. Então, isso demonstra que temos diversas rupturas ideológicas. Então, tudo conforme a necessidade da sociedade no momento é feita essa ruptura. A primeira lei, não a primeira lei propriamente dita sobre propriedade. A propriedade sempre foi uma lei basal, sempre foi uma lei constitucional, desde os primórdios. Porque a propriedade sempre foi uma das questões a serem abrangidas pela lei mesmo. Então, mas vamos dizer dessas leis que nós vamos estudar hoje, que deram a lei do destrato. Nessa época, em 1960, mais precisamente em 1964, que é a época da promulgação da primeira lei, que é a lei 4.591, o que vivíamos? E viemos um governo pós-JK, um plano de metas agressivo, com a construção de Brasília, uma nova dinâmica de visualização de cenário internacional, JK querendo colocar o Brasil no cenário internacional. Após quem assume foi o João Goulart, e depois disso ele foi deposto numa manobra militar. E aí viemos no militarismo. Nessa época, o primeiro presidente militar foi Castelo Branco. E o governo tinha a tendência a ser, além de ser mais autoritário, ele tinha uma questão mais interna. Então, por exemplo, o desenvolvimento, ele acreditava que o desenvolvimento econômico não vinha de fora, mas vinha da sua economia interna. Então, quanto mais se promulgasse uma expansão econômica interna, melhor a economia estaria. Por isso que vocês vão ver que nessa lei 4.591, ela é basicamente uma lei protetiva. porque vivíamos isso, uma questão realmente mais protetiva do governo militar. Na década de 70, que é a promulgação da segunda lei, da Lei do Leuteamentos, a 6.766 de 76, continuávamos no governo militar. A economia pulsava, porque foi a época chamada de milagre econômico, e o presidente mais importante da época foi o general Médici. Nessa época foram expansões de obras faraônicas que puxavam o desenvolvimento econômico, como a hidrelétrica de Itaipu, Ponte Rio-Niterói e a Transamazônica. Então, só para ter uma ideia, que nessa época o Brasil era visto como uma das maiores potências expansionistas mundiais em termos econômicos. Crescíamos ao nível de China, na época em que a China estava crescendo 8%, 9%, nessa época do milagre econômico. Então, o que era essa lei? Essa lei caracterizava, na década de 70, a expansão das cidades. O governo, na época, o governo militar, queria que as pessoas expandissem as cidades. Então, por isso que era tão importante o loteamento e tão importante que houvesse uma lei que regesse sobre isso. Então, quanto mais as pessoas expandissem as cidades nessa época, era melhor, até para o crescimento econômico também, como eu falo, que a expansão interna era muito importante nessa época. Na década seguinte, viemos de algumas decrescentes econômicas. Então, tivemos várias nuances na economia, até o impeachment do Collor, na década de 90, a queda do militarismo e tudo isso. No final das contas, no início da década de 2000, entre 2008 a 2014, tivemos uma maior facilidade do crédito, a recorrentina de prensa e a falta de planejamento financeiro. Isso que é muito importante suscitar. Até por esse motivo que essa lei hoje é tão importante para vocês aprenderem. Alguma relação que vivemos entre 2010 e 2017 hoje, em 2018, quando foi criada a lei? Porque a lei foi criada em uma época de recessão, uma época que tinha facilidade de crédito, mas que a economia já não estava mais tão boa. O que acontece nessa época, de 2018, para a lei ter sido criada tão urgentemente? Não sei se vocês viram, mas a lei... Só lembrar aqui o número da lei. 13.786 de 2018, ela foi promulgada no dia 27 de dezembro de 2018. Por que será que tínhamos tanta pressa em relação a isso? Eu acho que todo mundo sabe que nessa época de 2018... Eu vou seguir o slide mais ou menos, agora porque tenho um pouquinho de pressa. Mas nessa época de 2018, vivíamos uma intensa crise no mercado imobiliário. E por que é tão importante o mercado imobiliário no Brasil? Eu acredito que a maior importância do mercado imobiliário, obviamente, de ser um setor extremamente forte, o que puxa a economia também, é que ela agrega muitos trabalhadores que não têm instrução nenhuma. Qual é a outra área, a não ser a imobiliária, que agrega tantas pessoas que não precisam nem ser alfabetizadas? Então, imagina um setor que quebra justamente com essa característica de chamar as pessoas analfabetas, as pessoas que vivem no interior, não têm possibilidade de estudar, e ficam à margem da sociedade, se não fosse o mercado imobiliário. Claro, tem outras profissões, mas o que mais demanda é o mercado imobiliário. Então, uma perguntinha básica. Quantas construtoras que vocês conhecem faliram nesses últimos anos? Ou pediram falência e não faliram ainda? Ou se juntaram, foram compradas? Quantos imóveis, quantos empreendimentos estão à míngua? Garanto que cada um de vocês, pelo menos uma, conhece. E grande. Por que foi ocasionado isso? Obviamente que foi a falta de planejamento financeiro. Conversei até agora com uma doutora e ela falou uma coisa que é muito interessante. As pessoas entravam antigamente nos estandes de venda, não tinham planejamento financeiro nenhum, mas tinham, por exemplo, R$ 10 mil na conta. Aí ia lá, assinava. Passavam-se os meses, na hora que ia por financiamento, obviamente não tinha possibilidade econômica, o que acontecia? Pedia na justiça o destrato. Destrato que não é destrato, é exilição. Exilição, isso mesmo. Então, pedia-se isso. Não importava, não importava. Qual era o critério da justiça? Ia-se lá e fazia a demanda. Mas, antes mesmo, como o mercado estava muito aquecido no ano de 2014 a 2010, mais ou menos, no ano de 2004 a 2010, o que as próprias construtoras faziam? Era só você bater na porta. Entendeu? Tinha demanda, não importava. Você batia na porta e eles falavam, vamos fazer um acordo aqui. Aí sim, era um destrato, tá? Vamos fazer um acordo aqui. E fazia-se um acordo e saía lá a pessoa com 70%, 80% do valor e ia embora. Então, era como comprar pão, como comprar uma roupa e não servia você e ela trocava. Porque tinha demanda, tinha mercado. Quantos imóveis naquela época aqui tinham lançamento no dia e no dia seguinte acabou? Entendeu? Ou já no mesmo dia tinha uma fila, tinha o mesmo... Eu moro no carrão, teve um imóvel lá no carrão, um empreendimento no carrão, que teve uma fila gigantesca e um dia ele acabou. Entendeu? Hoje em dia não adianta, hoje em dia não funciona desse jeito. Então, isso teria que mudar. E aí, o que aconteceu? Começou a ter um pequeno aumento na demanda e a situação já não era mais essa. Então, as construtoras começaram a dificultar, obviamente, a devolução do dinheiro. E aí foi instituído o que teria que se entrar no judiciário. Mas qual que é o problema de entrar no judiciário? Isso, custo, morosidade. Às vezes você comprava um imóvel e ficava para terminar o processo três anos. A construtora não podia vender o imóvel, então ela se prejudicava. E você não tinha o valor do imóvel. Claro que você tinha, depois com juros, correção monetária, mas o seu dinheiro ficava lá, como se fosse uma poupança. Você não tinha acesso a esse dinheiro. Então, obviamente, que criou outro problema. Esse excesso de demanda judicial começou a criar, além da morosidade, começaram a criar diversas jurisprudências diversas. Então, havíamos jurisprudências. Quem é advogado sabe o que é uma jurisprudência. É um amaranhado de decisões de determinado Estado. Então, que segue uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, em São Paulo, a linha de raciocínio era devolução de até 90% dos valores. O praxe era 20% de retenção. Mas 20% de retenção não importava o período que ele ficou com o imóvel, não importava qual era a causa que o adquirente teve para desistir dessa compra. Não importava nada. Simplesmente você chegava, ajuizava, devorava três anos e o valor estava lá, corrigido para você, retido os 20%. E, às vezes, graças aos juros e às correções monetárias, muitas vezes o valor que o adquirente recebia era maior do que o valor que ele tinha pago para a construtora. Então, vamos dizer por entrelinhas, era vantajoso. Era vantajoso para a pessoa não ter planejamento financeiro e poder fazer isso. Claro que não é todo mundo que se pensava assim, mas, obviamente. O judiciário começou a perceber que tinha essa demanda e as construtoras começaram a fazer o quê? Quebrar. Uma atrás da outra. Porque não tinha como pagar o que era devido. Até porque, por exemplo, em São Paulo, a devolução era integral da condenação e imediata. Então, é assim. Se você tinha caixa, tinha. Você tinha que pagar. Acabou. O adquirente. A construtora não tinha um prazo, por exemplo, para falar, olha, posso pagar em parcelas? Não pode. Tem até a súmula número 1 do TJ, que é justamente sobre isso. A parcela ainda imediatamente paga. Isso daí ocasionou, obviamente, a quebra das construtoras. Por conseguinte, o que aconteceu? Vendo que essa massa de construtoras falindo, esse excesso de empreendimentos sendo parados, paralisados, diversos problemas judiciais, morosidade, obviamente que as construtoras começaram a tentar entrar em acordo com as categorias de consumidores, para tentar colocar uma norma que pudesse meio que balizar para os dois lados. O que, de certa forma, não ocorreu, porque isso veio desde 2015. Em 2015, começaram os projetos de lei. Por exemplo, o projeto de lei do Russo Romano, que era extremamente prejudicial para as construtoras, se tivesse sido aquele. Provavelmente, muitas construtoras faliriam imediatamente. E do Romero Jucá, que foi essa daqui. Particularmente falando, quando eu começar agora a falar sobre a lei mesmo, vocês vão perceber que não teve um tanto meio termo. Parece que a lei foi feita de duas formas completamente diferentes. Uma para loteamento e uma para incorporadora. Completamente diversa. Com os mesmos objetivos, mas sendo um loteamento pior para o consumidor. E nós, como corretores, é muito importante que a gente saliente isso para o nosso cliente. Até porque isso é, além de, obviamente, ser ético, isso vai caracterizar para os nossos consumidores que temos respeito com eles. Isso é ético da profissão. Lembrando que todo corretor tem que informar todas as nuances. Então, se, por exemplo, acontecer de ter algo que é olha, mas eu não sabia que a rescisão era desse jeito, eu não sabia que o destrato era desse jeito, que poderia me prejudicar tanto, entendeu? Claro que o corretor não tem sua parcela tão... não fica tão prejudicado. Mas, além da sua imagem ser arranhada, a pessoa pode, sim, impetrar, de repente, um pedido aqui de verificação no Cresce. E é chato isso, né? Então, é isso que é importante a gente sempre salientar para os nossos clientes. Vamos lá. Por que eu falo que a lei de destrato não deveria se chamar destrato? É bem interessante isso. Por que é um destrato? O que é um destrato? Um destrato é um acordo entre duas partes que você acorda, que você faz um acordo benéfico entre as duas partes para resolver o contrato. É isso. Só que, nesse caso, qualquer coisa dentro do contrato, eles colocaram como destrato. Entendeu? Por exemplo, inadimplemento. Inadimplemento não é destrato. É resolução do contrato. Artigo 475 do Código Civil. Entendeu? É resolução do contrato. Apenas isso. Se você está devendo, obviamente, você resolve o contrato. Se extingue o contrato e cobra-se a dívida. Se a incorporadora também não entrega o imóvel, é a mesma coisa. A inadimplemento quer dizer das duas partes. A resilição. O que seria aqui o destrato? Há uma espécie de renúncia. Não, de resilição. Está bom? Tem a resilição, que é unilateral, e a resilição bilateral. A resilição unilateral é somente pela renúncia. E tem as suas nuances que cabem mais para uma lei da alocação de imóveis. Para nós mesmos, em relação à compra e vinda de imóveis, não cabe. Não cabe resilição unilateral. Nesse caso, a resilição bilateral, chamada de extrato, que é justamente esse acordo entre as partes. Só que essa lei trata de diversas nuances. Então, não deveria ser chamado de extrato. O que essa lei alterou? Alterou alguns artigos. Da lei de incorporação imobiliária, da lei de loteamentos. A lei de locação de imóveis não alterou, mas é só para dizer que somente nela cabe a resilição unilateral. O que é a renúncia? É quando, por exemplo, uma pessoa faz um contrato de imóveis, um contrato de locação, sem prazo determinado, e aí a pessoa notifica a outra que quer extinguir o contrato em um determinado prazo. Só cabe nessa situação. A lei de incorporação imobiliária é a lei de loteamentos. Também é importante salientar, eu coloquei aqui, então por isso que eu peço que se vocês tiverem interesse, eu vou passar até uma folhinha para vocês, para vocês irem colocando o nome e o e-mail. Quem tiver interesse, o número de telefone, se quiser também, eu passo esse amaranhado de leis e até para quem é advogado, eu também passo algumas jurisprudências, que é bem interessante, algumas sentenças. As leis mais importantes em relação a imóveis estão aqui no Código Civil, no 10.406 de 2002. É só tudo isso mesmo. Então, é muita lei. Parece que não, mas todo corretor de imóvel trabalha com tudo isso. Tudo isso. sobre direito de vizinhança e quando você não tem as pessoas que te perguntam, que vai além disso. O direito da habitação, o direito do promitente comprador, o penhor e da hipoteca. Antes de começar a discorrer um pouquinho e ler dessa lei com vocês, eu quero falar que tem uma diferenciação. Ele fala sobre compra e venda, mas não é especificamente o contrato de compra e venda. É sobre a promessa de compra e venda. O que é um contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é o contrato definitivo, registrado em cartório, tudo direitinho. Isso é o contrato, é o contrato final. A promessa de compra e venda que diz sobre essa lei. Então, por exemplo, eu comprei o imóvel, mas eu tenho 180 meses para pagar. Tenho 360 meses para pagar. É desse contrato que se diz na lei. Está bom? Então, é a promessa de compra e venda. E quando vocês lerem uma parte que tem sobre seção de imóveis, o que é seção de imóveis? É seção de direito. Eu tenho o direito do imóvel, mas, por exemplo, eu não consigo pagar. Eu estou com algum problema. Aí a minha amiga aqui, ela quer o imóvel e a gente faz um acordo. E eu cedo, eu faço a seção do direito para ela. Exatamente. Com a anuência de quem vendeu. Mas a lei determina que é assim. Vocês vão ver nessa lei agora que eu vou falar com vocês que é assim, mas não é tão assim. Se a pessoa tiver em dívida e se ela tiver capacidade financeira, mesmo quem vendeu, não vai poder falar nada. Entendeu? Só se ela tiver capacidade financeira para conseguir. Eu vou passar aqui para vocês também, para vocês lerem. Acho que tem aqui no finalzinho. Depois eu vou passando aqui para vocês. Essas daqui, que cada estado, cada juiz fazia uma restituição de valor diferente. Então, tínhamos juízes que faziam 90% da restituição do valor, tinha juiz que fazia 70%, tem juiz que fazia 50%. Então, não tinha um critério próprio, não tinha uma lei. Então, por isso, também a necessidade de uma lei que equilibrasse isso e fizesse um valor mais ou menos unânime. Vou passar aqui para vocês. Vocês vão passando para trás. só para ver o absurdo que é. Tem de 90, tem de 50, tem de 40. Exatamente. Porque essa lei é em âmbito nacional. Não é em âmbito... Exatamente. Sim, sim. Essa lei também foi de critério e de aplicação imediata. Então, a partir do momento que foi instituída a lei, no dia seguinte, depois da publicação, ela começou a valer. Então, todo o contrato, até dia 27 de dezembro de 2018, ele rege pela lei antiga. Então, quem for questionado, principalmente foi uma pergunta de YouTube, alguém mandou uma pergunta de YouTube justamente em relação a isso. quem fez a assinatura antes do dia 27 de dezembro cai nas nuances anteriores. Quem faz a partir do dia 27 de dezembro, no dia 28, depois da publicação, obviamente já cai nessa nova lei. Certo? Vamos lá. Eu vou ler um pouquinho da lei com vocês. Eu sei que é chato, mas é necessário. A lei, ela alterou na lei 4.591 de 64, ela alterou os artigos 35, 43 e 67. E o que que ela colocou? Os contratos de compra e venda, lei, entenda-se, contrato de promessa de compra e venda, tá? Promessa de venda, sessão, ou promessa de sessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária, serão iniciadas por quadro resumo que deverá conter. Algumas características como preço total, valor das parcelas, valor de tudo, tá? O que que isso é importante? Por que que foi tão importante isso? Porque chegava-se no juiz antes, né? Já falando qual que é a diferença do antes e do agora. Chegava-se no juiz e não tinha um parâmetro, como você mesmo disse. Não tinha esse parâmetro. Então, chegava-se no juiz com um contrato diverso. O juiz meio que arbitrava aquilo que ele entendia por bem. Porque o juiz pode fazer isso. Ou o que o tribunal entendia como jurisprudência. Então, por isso que era tão diverso. Nesse caso, e tinha muitas vezes que, por exemplo, se arbitrava a devolução dos valores, mas não se contava com a devolução, por exemplo, da corretagem da nossa corretagem de imóveis. Entendeu? Então, antigamente, ou poderia ser que tinha juiz que entendia que era para devolver tudo. E quantas vezes, com certeza, vocês já souberam de algum corretor que, depois que a venda caiu, o seu honorário, a sua comissão, ela foi cortada. Com certeza vocês conhecem isso. Quem conhece um corretor que teve a comissão cortada? Se determinou que a corretagem de imóvel, desde que o contrato é assinado, a nossa parte já fizemos. então não se corre mais atrás do valor da corretagem de imóveis. Então não vai ter empresa querendo cortar a corretagem de imóveis, porque, independente da decisão do juiz, a corretagem é resguardada. Desde que tenha essas informações contidas nesse artigo primeiro dessa lei. Então tem que ter um quadro resumo discriminando direitinho em relação a valores, em relação à parcela, em tudo que é importante para a compra do imóvel, para a promessa dessa promessa de compra e venda. Então, por exemplo, a corretagem de imóveis vai estar lá instituída, o valor da corretagem de imóveis para quem foi discriminado de forma correta, para que não haja dúvidas. Em relação a loteamento, a mesma regra vale. Toda vez que se vender, um imóvel, um imóvel não, um terreno, um lote, isso mesmo, também vai ter que se aplicar ao quadro resumo, com as mesmas características. Tem algumas nuances dessa nova lei que é interessante, principalmente sobre o direito de arrependimento. O arrependimento cabe agora de forma escrita, de forma expressa. sete dias se a pessoa, a única vez que o corretor pode perder a comissão. Sete dias se a pessoa desistir nesse período de sete dias e não comprar o imóvel pronto, então, no estande, em algum local, em algum evento, ou pela internet, tudo que seja, não seja no local, não seja o próprio imóvel, tecnicamente dito, ele pode requerer os valores de volta. Essa lei também fez uma baliza muito interessante, um pareamento com o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, você vai ver muito nessa lei também. Como era e como ficaram os destratos imobiliários com a nova lei? Então, vamos falar um pouquinho sobre destratos, destrato extrajudicial. Essa lei também permite a forma extrajudicial. Antigamente, não havia uma lei que balizava o destrato extrajudicial. Existia a lei da resilição que falava que as partes que o contrato é uma lei maior, então, tudo certo. Então, se você fizesse o destrato entre as partes, não teria problema. Mas, agora sim, está palpável isso. Então, temos o destrato extrajudicial também. Então, entre as partes, se tiver no contrato que há a possibilidade expressa de um destrato e como ele está sendo discriminado, então, por exemplo, olha, a multa vai ser de 30%, a multa vai ser de 10%, não se entra mais na justiça, tá? Então, pode ser feito de forma extrajudicial também, mas tem que estar discriminado. Mesmo que a multa entre as partes, a restituição, seja menor. um pouco menor, um pouco diferente dos valores que a lei prevê. Porque, entre as partes, se pode, desde que seja expressamente discriminado, e é uma coisa que é muito importante para quem faz contrato, então, quem faz contrato aqui dos corretores de imóveis, muito importante que a pessoa assine nessa cláusula. se tiver uma possibilidade de um destrato extrajudicial ou o arrependimento posterior ao do CDC, a pessoa vai ter que assinar, vai ter que rubricar, tá? Para ter ciência. Então, isso é muito interessante. Oh, meu Deus. De novo. Antigamente, não tinha isso. Antigamente, ou existia, ou você entrava na justiça. Eu esperava os anos da justiça. Certo? Agora, com essa nova lei, temos esse paliamento. Aqui. É bem interessante. Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput do artigo, naquela parte que se discrimina direitinho sobre o contrato, será concedido o prazo de 30 dias para editamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual essa omissão não sendo sanada, caracterizará justa causa para a rescisão contratual por parte do adquirente. O que isso quer dizer? Que a pessoa que faz o contrato, a incorporadora, no caso, ou a loteadora, ele tem 30 dias para sanar alguma omissão, alguma dúvida em relação ao contrato. Se não feito, e se, de repente, prejudicar a outra parte e a outra parte questionar, se não feito, o contrato automaticamente se caracterizará justa causa para a rescisão contratual por parte do adquirente. E todos os valores são ressarcidos. Imóveis pela alienação fiduciária não vale essa lei. Traduzindo, imóveis financiados pela Caixa, pelo Bradesco, por qualquer instituição financeira, não vale essa lei. Continua se valendo a lei da alienação fiduciária. Por qual motivo? As pessoas me perguntam muito qual a motivação dessa lei não valer para esses imóveis financiados. Porque, quando se financia o imóvel, tecnicamente, o imóvel já foi comprado, já foi adquirido. Só que ele é adquirido primeiramente pelo banco, ele é alienado para o banco, e você tem a posse do imóvel, obviamente, e você tem que ter vários critérios até que você possa ter, de fato, esse imóvel no seu nome. Então, o imóvel é comprado, ele não é seu ainda, ele é comprado para uma promessa futura, tanto que se diz promessa de compra e venda. Essa lei é muito restrita, porque, no Brasil, qual é a porcentagem que se tem de imóveis comprados por financiamento? É a maior parte. Certo? Então, o que essa lei vai pegar vai ser justamente o quê? Todas as promessas de compra e venda, certo? Desde que não tenha características de alienação fiduciária. Então, mesmo do que você disse, se for feito algum parcelamento bancário e cair num financiamento, ele não cabe. entendeu? Resumindo, tudo que for em financiamento não vai caber. Eu vou citar um exemplo. Até agora, você estava falando sobre a inadimplência. Certo. Ok? A pessoa só se torna inadimplente se ela não consegue concluir o contrato. Porém, ela veio concluindo o contrato até a entrega do bem. Certo. Só que esse bem, o que acontece? Houve uma valorização, ele contratou por um financiamento de 50 mil. Certo. Só que chega na hora o valor atualizado chegou a 90 mil. A renda dele já não é mais compatível. Então, ele se tornou inadimplente não porque ele quis. Foi porque venderam para ele dizendo que ele ia conseguir. E aí, quem é o responsável? Vai ser justamente esse cuidado que teremos que ter. Nesse caso que ele comprove essa sua situação, ele pode pedir o destrato judicialmente. porque algumas nuances de destrato, por exemplo, eu não quero mais o imóvel. Eu me mudei, eu quero agora viver no Rio de Janeiro. Não quero mais o imóvel em São Paulo. Você tem que ter uma boa entre nós aqui, traduzindo uma boa desculpa para extinguir esse contrato. Exatamente. Você tem que fundamentar muito bem. Pode dar uma pergunta? Pode falar. a lei que eu estou... Essa lei que o senhor está falando aí, enquanto eu estou... Eu sou um cliente e estou comprando direto com a consultora, tudo bem. Agora, se eu chegar o valor e não terminar de quitar ela com a consultora, aí eu vou pedir o financiamento. Aí já não cabe mais a lei. Não é isso que você está se referindo? Até o financiamento. Até o financiamento. Até o não chegar. Quando você conseguiu o financiamento, quando conseguiu, não é até chegar, quando você conseguir. Entendeu? Exatamente. Assinou com o banco, essa lei cai e você faz parte da lei na ação fiduciária. Era isso. Isso. Aí você vai ter o quê? Quais são as incorrências disso? Leilão do seu bem, certo? Primeiro, uma cobrança extrajudicial e até leilão extrajudicial. Que isso que é a grande demanda dos leilões vem justamente da demanda extrajudicial por essa lei. E por falta de quê? Por falta de planejamento financeiro, na época, o crédito fácil, os estandes que vendem indiscriminadamente os imóveis. Então, tem muita incorporadora também que se prejudicou por falta de analisar o cliente. Exatamente. Não existia segurança jurídica e elas mesmas caíram. Entendeu? Elas mesmas caíram. Elas não analisavam. Então, se você tinha o valor, se você tinha alguma coisa pronto, já poderia comprar o imóvel. Era só você assinar. Então, isso que deu a grande derrocada nas incorporadoras. Vou te impressionar. Ah, tá. Então, outra característica também que levou essa lei, além da inadimplência, era a falta de paliamento. Então, cada lugar, cada tribunal se fazia uma lei diferente, uma restituição diferente, valores diferentes, tudo era bem... Por Estado. Cada tribunal de Estado se fazia um julgado diferente. E aí, obviamente, o que o advogado fazia o quê? Ah, o tribunal da Bahia fez uma sentença de restituição de 70%, mas o tribunal do Paraná fez uma restituição de 90%. De quem que o advogado pegava a jurisprudência, pegava a sentença? O Paraná. E aí, criou o quê? Aí o Paraná, vendo que o outro juiz tiveram que criar súmulas, mas até criar súmulas, cada juiz entendia pelo bem. Então, o Paraná, antes de criar uma súmula, ele decidia por 90%, decidia por 70%, era o que o advogado bem fundamentasse. Então, por exemplo, em São Paulo, o que estou passando para vocês, tem caso que a restituição era de 90%, mas tem caso que a restituição chegou a 50%. Não existia um parâmetro nacional, não existia um valor. E aí que o bicho pega. A outra coisa que também é interessante, o que mudou muito nessa lei, a devolução. lembra que eu falei para vocês que antigamente, vamos usar o exemplo de São Paulo, tá? A súmula de São Paulo, o número 1, TJSP, ele falava o quê? Que a devolução do valor da restituição é à vista imediatamente. Então, se a sentença foi desfavorável para a incorporadora, ela tinha que se virar para pagar. Se não pagasse, havia multa, e haveria os juros, a correção monetária e tudo mais. Então, é óbvio que virava uma poupança gigantesca para o adquirente que ganhou nesse caso. Agora, cada um, tanto a incorporação imobiliária como o loteamento, tem prazos para receber. Ok? Vou falar aqui um pouquinho. E também prazo para atrasar, tá? É bem interessante que essa lei determina um prazo para que o imóvel atrase. Para vocês terem uma ideia, o imóvel pode atrasar a entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem se gerar o pagamento de qualquer penalidade para o incorporador. Ou seja, o incorporador pode atrasar. Exatamente. 180 dias e você não vai poder fazer nada. Só 181, tá? Aí, quando bater no 181, você pode questionar. O mesmo critério vale para o... para os loteamentos. é a mesma situação também. E aí, vamos lá. Vou ler aqui que eu preciso ler essa parte para vocês que é bem interessante sobre a devolução dos valores, né? Me questionaram sobre a multa. A multa padrão, quando não tem para as incorporações. Quando a incorporação não é sobre patrimônio de afetação, tá? O que é patrimônio de afetação? As pessoas vão questionar em relação a isso. Quando o bem é por si só. Ele não responde exatamente. Ele é por si só. É como se fosse... o empreendimento ele é apartado. É como se fosse uma empresa. Então, ele responde por si só. Então, tudo que vem em cima desse empreendimento é somente dele. Exatamente. Não cai na incorporadora. Não cai na incorporadora. Isso que é patrimônio de afetação. Não cai na incorporadora, não cai em ninguém. Só cai sobre o imóvel. Se o imóvel não tiver caixa para te pagar, o que acontece? Exatamente. Você cai junto porque você não devolve. Não devolve o dinheiro. Eu disse que é meio assustador, né? Mas vai piorar, tá? Se vocês acham que isso daqui está ruim, vai piorar. Em relação às multas. Ok? A multa... Deixa eu pegar aqui direitinho. A multa pena convencional. Tá bom? Quando não é patrimônio de afetação, ou seja, menos de 1% dos empreendimentos. Tá? A multa convencional é 25%. Então, 25% da quantia paga. Essa que a lei nova determina. Tá bom? Quando for o patrimônio de afetação, isso piora. Isso fica 50%. cotas de condomínio, além disso tudo, o valor, esse valor, dizendo limite de 50% da quantia paga, que é esse mesmo, 50%, além disso, ainda vamos ter outras nuances. Tá bom? Então, o adquirente ainda vai ficar responsável, responsável, pelas quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre imóvel. Então, por exemplo, todos os impostos, todos, exatamente, quem ficará responsável será o adquirente. isso. Então, vamos supor, eu paguei 20 mil, eu já vou ficar com 10. Mas aí tem os condomínios, entendeu? Vai piorar, vai piorar. Cotas de condomínio e contribuições devidas às associações de moradores, se fizer parte da associação, tá? Valor correspondente à fluição do imóvel equivale a 0,5 décimo sobre o valor atualizado do contrato. Uau! vamos dizer que eu tenho um imóvel de 500 mil. Então, eu vou ter que pagar aluguel na devolução da restituição dos valores. Não, isso, até que o imóvel seja vendido ou até que o seu processo termine. Então, vamos supor que o processo demora três anos para terminar. Você nunca habitou o imóvel, tá? O imóvel está lá pronto, te entregaram a chave, mas você não habitou o imóvel, você ficou três anos até terminar. Você vai pagar o valor de três anos da fluição proporcional. Pode perguntar. A minha pergunta é se o adquirente poderia utilizar o argumento de fazer o depósito judicial da chave do bem para terminar essa... Para terminar a fluição, né? Poder pode, tá? Mas o que que as empresas, as construtoras e incorporadoras vêm alegando? Que isso daí não denota, porque o imóvel está no seu nome. Então, o imóvel está preso. Então, a fluição ainda continua sendo sua. Você poderia morar ou você está esperando o término do seu litígio. Entendeu? Então, exatamente. Qual é o meu conselho? Se você tem litígio com o imóvel e o imóvel está pronto, more nele. Você vai ter que pagar. Entendeu? A minha pergunta ia ser justamente isso. Exatamente. A minha pergunta ia ser a seguinte, só um minuto. Com relação a isso aí, você não... Nós estamos no litígio por inadimplência, ok? Certo? Não. Não. Todos. Agora... Não, mas você vai fazer um destrato, uma devolução. Não, esse daqui, é assim. Se for, por exemplo, essa lei, ela resguarda tanto a inadimplência quanto uma resilição bilateral que você não quer mais. Tá, mas você não recebeu, você não é dono da aposta do imóvel. Como é que você vai depositar a chave ou como é que você vai entrar no imóvel? Nesse caso, a fluição é somente quando você já está com a chave. Então, por exemplo, recebeu a sua chave lá, aí depois de três meses eu não consigo pagar. aí eu entro em processo judicial. Entendeu? Aí você já assumiu a puxa. Exatamente. Aí você assume. Aí, se demorou quatro anos, cinco anos, o valor de 0,5% do contrato atualizado vai ser cobrado para você por mês. Por mês. Entendeu? quando a gente entregou a chave. Quando você já pode morar. Sim, sim. Aí essa norma não cabe. Essa linha não cabe. Fique tranquilo. E aí outros, demais encargos, incidentes sobre imóvel e despesas previstas no contrato. Então, todas as outras despesas também previstas no contrato. Então, a IPTU, todas as outras, contas de luz, contas de água, é tua. Entendeu? É do adquirente. Então, o adquirente agora tem uma multa disposta, e tem uma fluição, tem impostos que tem que pagar. Quanto sobra para o adquirente hoje? Quando ele for devolver? Não, não devolve nada. O pior é que tem casos que ele fica devendo. Exatamente. Só que, aí tem a parte interessante da causa. A multa de 50% sempre não pode ultrapassar metade do valor do bem. Tá bom? Então, por exemplo, o valor do bem é 500 mil, mas eu já paguei 490, então, tem uma nuance aí. Tá bom? E outra coisa que também é interessante em relação aos valores, que a fluição, no caso de incorporação apenas, de incorporação, o valor vai até o limite que você pagou. Então, por exemplo, eu paguei 20 mil reais, eu não posso ficar devendo na incorporação. Entendeu? o adquirente vai embora sem nada, mas ele não fica devendo. Agora vem a parte que é pior, tá, gente? Isso. Vamos lá, loteamento, loteamento é pior, pior. Por que o loteamento é pior? Porque ele não tem limite. Sim, se a fluição passar o valor do crédito que havia, vai embora. Você vai ficar devendo. Tá? Isso mesmo. Então, sempre a gente tem que fazer várias contas, ok? Vamos fazer uma conta, por exemplo, quando for devolver o imóvel. Vamos quitar a multa. Ok. Tanto por cento. Depois, quanto sobrou? Tanto. Agora vamos tirar os impostos. Quanto sobrou? Tanto. E agora vamos ver a fruição. Quanto sobrou? Nada. Isso. Mais ou menos isso. Agora, com o loteamento é diferente, tá? Loteamento é a multa é... Ah, a multa é um desconto de 10%. Tá? Vamos lá. Isso. O loteamento é bem menor. Tá bom? É 10% do valor. Então, essa é a multa já instituída para a entrega. Independente se você tem um caso que é claro que cada juiz independente da lei ele vai analisar seu caso de forma individual. Então, por exemplo, você tem uma doença na família e aí ele pode dar até 10%. Não é que nem o outro caso. É até 50%. Obviamente que os juízes vão no limite sempre. Mas se você comprovar de uma forma muito fundamentada obviamente que vai cair o valor. Tá bom? Então, vai dentro da coerência, necessidade, entendeu? Do juiz também em relação a cada cliente. Tá bom? Então, não vamos ficar tão assustados assim não. Eu brinquei com vocês para assustar. É assustável, mas também tem essa situação. Cada juiz interpreta o litígio de uma forma diversa. Tá bom? Vamos lá. em relação à fluição do loteamento é 0,75. É maior. Tá? Então, a partir do momento que você adquiriu e você pode construir fica 0,75 de fluição. Diferentemente da incorporação que precisa ficar pronta, lembre-se que o lote é um terreno. Então, a partir do momento que eles liberarem a construção, vocês já incorrem com a fluição. Então, isso, o que você ganha numa incorporação de dois, três anos na planta, no caso de loteamento, não acontece. Tá? Então, vamos supor, vou entregar depois de três anos o lote. Eu não construí nada, mas eu vou entregar o lote. Eu pago três anos de fluição, o que é aluguel. E esse aluguel é o valor atualizado do contrato. Bom? Que vai contar a partir da data da transmissão da posse do imóvel adquirente até a sua restituição ao loteador. Então, até o final do processo, até o final da entrega, você vai pagar o aluguel de uma área que você não tem nada, muitas vezes. Exatamente. depois tem encargos moratórios relativas às prestações pagas em atraso, o condomínio, o débito de imposto sobre a propriedade predial, território urbano, se tiver, o EPTU, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam essas equiparadas a tarifas vinculadas ao lote, tributo, custas, emolumentos incidentais, restituição, rescisões, comissão de corredagem, sempre já está incluída. Lembra que eu falei para vocês, corredagem sempre estará, sempre estará inclusa no valor. Entendeu? Aproveitando, então, sobre a corretagem. O corretor obteve a corretagem é que realizou a transação. Agora, qual a garantia, porque veja bem, nós corretores estamos sob as leis, o Código Civil, o Código do Consumidor e o próprio Cresce? E agora, a nova lei. Como que nós nos resguardamos dessa responsabilidade? Vou falar um pouquinho daqui mais para frente, então fica tranquilo. Em relação aos encargos moratórios, débitos de impostos, já vou falar a questão dele, é muito interessante, mas vou falar só um pouquinho mais do imóvel, do loteamento. e, por exemplo, se tiver alguma benfeitoria no lote, não, no lote não, em todo o condomínio, a infraestrutura do lote, você paga. Mesmo você não estando lá. Aí, vamos supor que você tem um imóvel. Lá, construiu um imóvel, eu tenho direito a o quê? A indenização desse bem. esse bem vai para leilão. Obviamente que é o menor valor possível. Se sobrar alguma coisa, você leva esse valorzinho para casa. Se não sobrar, você paga, porque a fluição vai embora. Entendeu? Então, você pode pagar um valor muito maior do que quando você entrou. Às vezes, era mais fácil você ter continuado, tentado pagar o terreno, entendeu? o lote do que você ter desistido, ter feito distrato, que não é distrato, porque não houve um acordo. Se você entrou na justiça, não houve acordo, então não é distrato. Certo? E aqui, vamos supor que tem alguma coisa para restituir. Quanto tempo que a empresa vai me restituir depois? Porque agora tem prazo. Então, são 12, o pagamento da restituição ocorrerá em até 12 parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência. Ou seja, o valor pode ser dividido em até 12 vezes para você. Isso mesmo. Loteamento com obras em andamento no prazo máximo de 180 dias após o prazo previsto em contrato para a conclusão das obras. Então, assim, não é seis meses, é seis meses da conclusão. Então, vamos supor que eu tinha uma obra lá parada e a obra ou a obra própria do condomínio e ficaria daqui a dois anos pronto. E aí ele tem dois anos e seis meses. Pode pagar. Isso, dois anos de alugar para você pagar, mas seis meses. Exatamente. Enloteamento com obras concluídas. Então, está tudo ok. Você construiu sua casa, você não construiu, mas está tudo ok o espaço para a construção imediata. prazo de doze meses após a formalização da rescisão contratual, doze meses após o término do seu litígio ou de qualquer outra questão. Entendeu? Então, vamos supor. A empresa, a militação da empresa. Obviamente. Ele tem doze meses para pagar para você. Exatamente. Ele vai corrigir, mas não tem juros, não tem multa, não tem nada. Isso é permitido. É a lei. Então, tudo isso, eu não comentei do outro, sobre a incorporação, quanto tempo que ele vai te devolver. Obviamente, também é algo parecido com isso. O valor será devolvido em até 30 dias, caso, depois da revenda. Então, vamos supor, a pessoa, a incorporadora vendeu, você ganhou o processo. Então, você ganhou o processo lá, a incorporadora vende o seu bem. 30 dias após a venda do bem, você pode ter esse valor de volta. Então, não é tão ruim assim, mas se vender. Se não vender, o pagamento será realizado em parcela única após o prazo de 180 dias, contato da data do desfazimento do contrato. Agora está certo, não teve destrato. Isso. 180 dias. Ele tem até 180 dias para pagar para você. Isso é do ano de contrato, essa prova na cruzada. Exatamente. De 2000, de dezembro, do dia 27 de dezembro para cá. Está bom? Então, não precisa se preocupar se você tem algum contrato anterior. você tem a possibilidade de ter o valor de volta até 70%, 80%, de forma imediata, do mesmo jeito que ocorria antigamente. Aí que está um problema. Diversos julgados, até tem um julgado aqui, mas, só para vocês entenderem, diversos julgados já começaram a criar problema. Porque tem julgados, tem juízes que estão julgando com uma retroatividade média. O que seria isso? Bom, isso não existe. Lembrando que retroatividade serve total, a média existe também, mas para leis penais, leis constitucionais. Então, o que é constitucional? Lei de direito à vida. Então, o que influi na tua vida? Não lei contratual. Certo? E aí, eles vêm sentenciando em favor de uma retroatividade média, não sei qual seria essa intenção, e pegando metade de uma lei e metade da outra? Exatamente. Então, vamos supor, tem um caso que o valor devolvido foi 70%. Então, ok, melhor do que os 50%. Tá bom, mas a fluição vai até o final. Então, é metade de uma lei e metade da outra? Como assim? Entendeu? É, então, agora, além de nós, temos problemas em relação aos julgados. Exatamente. Tínhamos amorosidade, tínhamos alguns outros problemas, mas tem essas aberrações jurídicas que vêm surgindo. É bem complicado agora falar a quem realmente ganhou com a nova lei. Quem acha que foi o consumidor, levanta a mão. Corporador, loteador, é bem complicado. Isso, Romero Jucá, tá? Isso. Opa, só para finalizar, gente, primeiro eu agradeço vocês, tá? Para essa paciência. Tenham as minhas redes sociais, passeiam um papel aí. De repente, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou botar aqui no finalzinho ainda para tirar, mas tem aqui as redes sociais também, tá? Eu agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.